E ae meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa, no vídeo de hoje, mais um vídeo no vídeo de TRD, nova versão que saiu aí. Essa aqui eu já trouxe no vídeo, é porque a última vez que eu gravei eu tava aqui. Aí eu, pra quem não viu, ó, esse vídeo eu trouxe há uns dias atrás, tá aí, vai no link lá que você vai ter essa moto aí, mas aqui é a caída do Bruno Garcia. E saiu uma versão nova lá de onde? Não é no Play Store, é lá no canal do Doidinho Bodes, ó lá, ó, esse carinha aqui, ó. Então, o link de tudo que eu vou usar aqui no vídeo a partir de agora, está lá na descrição, você vai no link, na descrição, comentário fixado, e você vai ter acesso a um novo TRD, que saiu aí muito top. E é um dos últimos, porque ele não vai produzir mais não, esse tipo de coisa, depois eu falo a respeito. Quais são as novidades? A primeira é esse Bob massa, ó, esse Bob, você vai dizer o quê? O Bob do TRD não tem o nome Costeleste aí em cima, ó, tem pro cavalinho também. Não tem aqui, ó, 26, 420, não tem a logo da Vox no meio, não tem esse interior do caramelo, pá. Ou seja, aqui é um Bob detalhado, fora mais coisa que vem aí nessa versão, tá ligado? Você dá uma olhadinha aqui, ó, vê uma carroceria massa também, que ela vem com base de skin. No caso, se eu pintar ela aqui, ela vai ficar toda amarela por enquanto, antes de eu dar o talento. E tem um detalhe também aqui, ó, tem a carroceria pra obir truque, lá no link, tem pra o truque. Tipo, aqui eu baixei pro truque, então, eu tenho que usar o chassi truque. Ou seja, ele já trouxe a parada completa massa. Ó essa grade. Você tem que pintar ela de preto, pra poder o símbolo ali da Vox aparecer, já que no TRD normal não aparece. Olha, coisa linda, dá uma arqueadazinha aqui, vem pretinho novo, também, vem tanque, ó os tanques. Vem isso aqui, ó, foscão massa, escuro que só febe. E vem um loucão aqui, ó, esse, ó lá, ó, de 11h13, pra mim que é de 11h13, ó lá. E eu vou deixar, tô nem aí. Só porque é novidade, eu vou deixar. E aqui ficou invertido, não foi o cor, meu vermelho ali. Resenha. Diretão, não veio nenhum. Mas a ideia, eu só gosto de botar os deus lá, por causa dos print. Veio roda também, olha, aí roda que veio. Cadê, ó lá, tá vendo? Isso aqui é massa que isso, ó. E ela já vem com as porcas lá, tá ligado? Dela mesmo. Se você botar, aí entra a mela, fica um monte. São quantas? São 10, aí. Mas vai ficar 20, ó lá, não pode. Ela não muda a cor do cubo, nem a cor das porquinhas aí, das capas de porca. Tem que deixar só a cor da roda mesmo. Isso, eixi. Quando eu botar a base da skin da carroceria, vocês vão ver. Aí nós vamos botar o quê? Um fumê. É, olha, já qualificou. O quê? Falta a lanterna. Vamos terminar aqui pra gente ver quando eu botar tudo. O lameirão, pá, que eu tenho, que é o mesmo de sempre. Depois eu vou fazer uns mais aí, massa. A roda dianteira, pô, acho que tá esquecendo, né? Vou botar a da mesma. Vou botar a cromada. Eu gosto da roda dianteira do caminhão preto, com as capinhas de porca. Porém, aqui não vai dar por causa dos parafusos. Não é o das porca aí, mas eu vou deixar assim. Ó, e o cubo vem branco, meio cromada, né? Então vai assentar esse mesmo. Bota, copiar. E cola do outro lado. Falta o quê? Os LED na frente. Xenon. Falta a antena PX. Mostrar, ó. Veio uma nova antena PX. Ela não assenta aqui, porque ela é muito pra frente. Vai furar o olho do porco. Tem que ser isso aqui, ó. Em cima. Ó. Massa. Botar dos dois lados. Estilo barata no chão. Eu vou mostrar como é que ele vai ficar. Com essa carroceria assim. Porém, eu vou botar... É porque tem que pintar. Eu esqueci. Eu comecei a gravar e esqueci de pintar a cabine. Porque tem que pintar ela. Como ela é skin, tem que pintar pra dar a mesma cor. Ó lá, ó. Tem um teto alto, mas eu não gosto de Bob com teto alto. Só no baú. Botei a skin aqui, ó. Viu que deu uma modificada na cor. Eu não acertei a cor. Fiz meio rápido. Ficou um amarelo meio... Cocô do neném. Vou botar aqui na calceria a base de skin, ó. Ah, agora, menino. Agora é de Itabaiana. Ixi. Resultado. Resultado foi isso aí, véi. Coisas lindas. Olha, véi. Os detalhes. Olha os detalhes. A resenha disso aqui é os detalhes, pô. Olha. Fida. Bigodinho. Farol louco. Olha. Olha os detalhes da calceria. Mesa. E olha o tanque. Vai pra onde isso aí? Roda trazer. Isso aqui deu meio errado, mas... Acho que ele deixou só pra tirar a onda. Olha lá, olha lá. Traseira é massa. E veio também uma carga. Aí eu fui duas. Vou mostrar de tomate. Pra vocês verem, ó. Dá uma ré pra trás aqui. Se você chegou até aqui, comenta aí. Missou das tomate. É, massa. E tomate FM é pra dizer das tomate. É, vai ter que ser isso. Aí, galera. O resultado. Vem essa carrada de tomate aí qualificada. E não tem o que onde botar defeito aqui, não. Não vou mentir. Olha aí. Olha lá os tomatinhos lá dentro. Norte e sul. Ixi. E é o bobo mais top agora, até agora. Se der pra botar a carroceria do V4, eu vou ver se dá. Porque eu acho mais bonito ainda. Olha lá. A visão do outro lado, com o direto pra ficar real. Aí, ó. Eita. Ah, então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Inscreve no canal. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Um beijinho, queijo. Até a próxima. E fui.